Oi gente, desculpa aí pela cara de ontem. Ai, essa noite eu dormi super pouco, fui dormir tipo 3 horas da manhã e agora não são nem 7 horas e eu já tô aqui pra atender de novo. Peraí, deixa eu tirar essa mochila aqui das costas. Eu nem tomei café nem nada, porque senão eu ia me atrasar. Às vezes eu deixo pra terminar de me ajeitar assim aqui no estúdio mesmo, sabe? Pra não chegar depois de paciente. É... Tô meio perdida ainda no que eu vou falar. Calma aí que eu tô acordando. Vou tomar café aqui na máquina do salão. Daqui a pouco eu ligo. Só vou ajeitar. Começo aqui, ó, ligando. Tenho deixado nesse azul pra depois ligar aquela luminária que fica ali no cantinho. É... Nossa, tô com uma cara de cansado. Fala sério. Ontem eu saí daqui, era quase 9 horas da noite. Aí eu cheguei em casa, eu tive que editar vídeo, porque hoje é quarta-feira. Tive que editar vídeo pro YouTube. Aí eu fiquei enrolando. É... Fiquei preocupada em não terminar de editar, ao mesmo tempo ficava vendo televisão. Tá aí na hora enrolada e doida assim mesmo. Vou tirar a estímulos face daqui pra poder pegar o vapor de ozônio, porque eu vou fazer limpeza de pele. Eu tenho duas limpezas de pele pra fazer. Depois eu tenho dois detox corporal e mais uma limpeza. Eu acho que é isso. Eu tinha mais uma cliente. Era pra atender 6, no caso. 2, 4, 5, 6, é. Só que ela desmarcou. Então, deixa eu pegar água enquanto eu tô falando. Minha mão tá ocupada. Vou sair daqui às 8 da noite. Cada 7 às 8. Hoje é aqueles dias pesadinhos, assim, de... De bastante horas de trabalho, né? As duas horas vagas que eu vou ter, né? Que eu não vou estar atendendo, provavelmente eu vou pegar pra ver algumas coisas do workshop. Que eu vou dar no dia 22, se não me engano. Sem ser segunda que vem e na outra segunda-feira. É. Eu coloquei make como meta. Falei assim, vou editar o vídeo de quarta-feira. O vídeo de quarta-feira subiu. Vou focar no workshop. Aí lá pra sexta, sábado, eu volto pra editar o vídeo de domingo. A vida é assim. A gente vai encaixando as coisas, senão a gente não dá conta. Bom, tá aqui, ó. Vaporzinho de ozônio. Vou tirar daqui. Pôr a estímulos face lá onde tá o vapor. E é isso. Já volto já. Vou falar pra vocês que muitas vezes eu começo um vlog sem saber se eu vou conseguir terminar. Às vezes eu esqueço, às vezes é muito corrido, não dou conta. Mas a gente segue tentando. Hoje eu acho que vai dar tudo certo de gravar. Então, estou aqui, ó. Tô ligando o notebook. Bora ligar na tomada. Minha cliente, eu acho que chegou, gente. Aí, o que eu vou fazer? Vou começar a atender ela. É uma cliente que eu já conheço. Então, tudo bem ela me ver assim. Mentira. Não pensem assim, tá bom? Não pensem assim. Cheguem sempre arrumada. Mas como é uma cliente que eu já tenho intimidade. Aquela senhora que fica tentando me explicar. Na hora que ela estiver assim no vapor de ozônio e tal, eu vou passando meu protetor solar. Um rimeuzinho pra dar uma acordada aqui no olhar, né? E aquela coisa toda. Tá bom? Vou terminar de ajeitar as coisas pra conseguir recebê-la. Beijo. Já volto. Beijo. Se inscreva no canal 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 Acabei de voltar do almoço Eu terminei a segunda limpeza de pele Minha cliente do Detox Corporal Já estava aqui no salão Aí eu tive que correr e não consegui mostrar pra vocês Os produtinhos da segunda limpeza Mas deixei tudo aqui em cima Pra mostrar pra vocês Olha só o que eu usei Como essa pele tinha bastante comedões e tava um pouco mais oleosa Eu comecei usando o sabonete de ácido glicólico da BioAge Esfoliei com a máscara pré-pile Bambu Brasil Depois eu regulei pH com o tônico da Elemente Aí eu entrei eu entrei na parte de emoliência Que é esse fluido fotopermeável Da Belcol Que ajuda a acalmar a pele Terminei o LED vermelho Apliquei essa máscara Hidra Revive Que é uma máscara muito boa Hidro revitalizante Que ela ajuda tanto a hidratar a pele Como a revitalizar E ela também não pesa em peles oleosas Então eu gosto dela pra caramba Aí depois apliquei Cell Guard Passei o Serum Defense Que é um serum protetor Hidratante E pra finalizar Hidra Sol Protetor Solar 30 Essa foi a minha segunda limpeza de pele Agora eu vou pôr tudo aqui Pra devolver lá no meu armário Porque mais tarde tenho mais limpeza de pele Aqui eu já deixei a maca arrumadinha Antes de almoçar Deixa eu arrumar essa cadeira aqui no lugar E agora eu vou usar o Sal Amargo Detox da Argo Junto com o Slim Detox Que é o creme de massagem com argila verde O meu fluido Que era o que eu usava junto com esse Sal Amargo aqui Ele acabou Tava usando da BioAge né Aí o que que eu vou fazer Eu vou rifar água mesmo Que também dá certo Pra como se eu fosse derreter Esse Sal Amargo Pra fazer a massagem Eu esfolio Faço a massagem com ele E depois entro com Slim Detox Eu tenho vídeo de detox corporal hein Aqui no canal Tenho dois até Um meu e um da Rose Gente Soninho bateu real aqui Meu olho tá até dolorido Sabe quando você tá Com o olho aberto E lá no fundo Tá doendo O meu tá assim Eu terminei de atender Era mais ou menos Umas três e dez Por aí Daí eu já ajeitei a minha sala Aí eu subi o vídeo Pro YouTube né E vou editar a capa agora Mas antes disso Eu tava aqui Separando produtinhos Porque uma cliente minha Vem buscar Eu atendi ela Aqui no estúdio né Esses tempos Fiz limpeza de pele Ela levou alguns produtos Só que ela não é daqui do Brasil Ela mora fora Então Quer dizer Ela é daqui do Brasil Mas não mora aqui mais Então Ela pediu pra eu separar Alguns produtos Porque ela está voltando lá Pro país dela Vou deixar ali na recepção Que ela vem buscar E provavelmente A hora que ela vier Eu vou estar atendendo Mas gente do céu Meu olho tá dolorido E Eu sabia né Que eu ia ter esse tempinho Porque a minha cliente de hoje Precisou mudar a data dela Que viria agora Às quatro da tarde Bem semana que vem Se não me engano E eu falei assim Não, nossa Dá pra fazer um monte de coisa Dá pra começar a editar outro vídeo Dá pra começar a fazer O negócio do workshop né E pensando no tanto Que eu ia conseguir ser produtiva Mas não vai rolar não Eu tô quase deitando Ali naquela maca Pra esperar a próxima chegar E vou apagar as luzes um pouco Porque tá começando a me dar dor de cabeça Sabe Então vou respeitar meus limites E hoje vai ser eu durmo mais cedo né Porque ontem Olha eu dormi tarde Antes de Fazer a capa do vídeo Eu também vou comer Acho que eu vou comer uma banana Porque eu trouxe banana e kiwi Só que eu esqueci de colocar o kiwi na geladeira Então tá quente E aí eu vou ter que ir lá na cozinha Então Vou comer a banana aqui mesmo Aí vou fazer a capa do vídeo Que eu vou postar daqui a pouco E vou tirar um cochilinho Não costumo deitar na maca Pra ficar assim Sabe Esperando o cliente chegar Até porque eu sempre tô fazendo outras coisas Tanto que eu precisava Pôr planilha em dia Pensa Pessoa Ó tem mil coisas pra fazer Parada a gente não fica né Mas pelo fato de estar me dando dor de cabeça E eu ter um atendimento das seis às oito Vou dar esse descansinho Depois eu volto Tá bom? Voltei gente Dei uma descansada Porém percebi que Minha cabeça só vai parar de doer mesmo Com uma boa noite de sono Ou então com um remedinho Coisa que eu nunca tomo Não gosto de ficar tomando remédio Pra dor de cabeça Aliás Eu nunca nem tenho dor de cabeça É a coisa assim Mais difícil de ter Enquanto tem E quando eu tenho Ela vem assim Parece que com tudo Mas beleza Só tenho mais um atendimento hoje Que é uma limpeza de pele Esses dias eu brinquei com meu marido assim Falei pra ele Falei olha Hoje é o típico dia Acho que eu nunca falei disso aqui Que se eu tivesse uma chefe Olha eu ia pedir pra 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 ir embora Mas como a chefe sou eu E depois eu sei que eu não vou conseguir Colocar essa cliente das seis Num outro dia Porque Os meus horários das seis Estão assim Bem concorridos Eu diria É Eu ia demorar demais pra atendê-la Então assim Vamos firme Eu aguento E vou atender Tá? Eu vou fazer uma limpeza de pele nela É uma cliente que eu já conheço também Nossa Hoje eu só atendi clientes que eu conheço Mais uma vez E Depois eu conto pra vocês também O que eu usei nela Terminei meus atendimentos Sobrevivi à dor de cabeça Aqui Ainda tô com um pouquinho Bem lá no fundo Assim Mas mesmo assim Consegui completar a agenda Fiz todos os atendimentos Graças a Deus Deu tudo certo Falei pra vocês Que eu atenderia uma cliente Que eu já conheço a pele Tudo Porém Ela tinha Dois horários agendados Hoje E tem o de semana que vem Aí eu falei assim Não sei se eu vou atender ela hoje Ou o marido Pensei que fosse ela Mas por fim Ela trouxe o marido hoje Então semana que vem Eu vou atendê-la Hoje Como eu fiz a limpeza de pele Nele Gente Eu falo assim Homem Eu não gosto muito De ficar de frufru não Gosto de ser mais básica Sabe? Pra terminar antes E eles não ficarem naquilo de Ai não acaba Sabe assim? Geralmente Não são todos os homens Claro que não Mas a maioria é assim Então eu dei uma enxugada Nos produtos Vou mostrar pra vocês O que eu usei na limpeza de pele dele Pele oleosa Com muitos comedões Tinha bastante cravinho Pra eu tirar Usei mais uma vez O sabonete Pra pele oleosa Sabonete de ácido glicólico Ainda mais que é pele masculina É uma pele um pouco mais grossa Mais hiper queratinizada Então usei esse aqui Eu fiz peeling de diamante nele Como esfoliação Na parte da esfoliação Usei o tônico depois E aí entrei com um creminho de massagem E também o creme emoliente Da Elemente Inclusive já pedi mais um desse aqui pra mim Ele é pequenininho Mas ele rendeu pra caramba Esse aqui é o meu primeiro Desde que eu comprei o kit E eu tenho usado bastante Depois da emoliência Eu fiz alta frequência Ah, detalhe né Usei loção emoliente Junto com O meu disquinho A minha máscara desidratada Que eu deixo aqui Depois da parte da extração Eu usei alta frequência E eu também usei nele O LED vermelho Porque acho que faz uns Dois ou três meses Que ele esteve aqui E se não me engano Da outra vez Eu não usei o LED Então dessa vez Eu quis colocar Pra diferenciar um pouco Aí Alta frequência LED vermelho Com Calme LED Que eu tenho gostado Pra caramba Já falei aqui Na outra limpeza Depois disso Eu apliquei Essa máscara da Flair Que eu amei Sério, gente A pele fica muito macia Depois e bem sequinha É uma máscara de argila verde Que é descongestionante Remineralizante E secativa Então eu tô adorando ela Depois da máscara da Flair Eu apliquei Acho que eu apliquei Um pouquinho do tônico De novo E aí eu passei Esse aqui pra finalizar O Pérola de caviar Que tem ação hidratante Efeito tensor E também tem ação Antioxidante Por conta do resveratrol Que ele também É super, super, super sequinho Então eu sei Que não incomodaria A pele dele Limpeza de pele masculina Usei esses produtinhos Deixa eu aproveitar Que eu já estou aqui Falando com vocês Eu ainda não mostrei Essa sacolinha No vídeo, olha Ainda nem usei Essa sacolinha Da Biometical Acho que é assim que fala Comprei pra testar Porque eu ouvi falar Super bem E eu vou fazer Microagulhamentos Com essas ampolas Vocês direto me perguntam O que eu uso Pra fazer microagulhamento E dessa vez eu comprei Duas caixinhas Com ações diferentes Uma é clareadora A outra é mais Rejuvenescedora E preenchida E aí quando eu usar Eu conto pra vocês Vou virar a câmera Pra mostrar melhor Peraí Outra hora eu posso Vir falar com mais calma Sobre esses produtos Não sei se vocês conhecem Se alguém já conhece Me conta aí O que que achou Esse aqui é um Que eu fiquei também Bem tentada A comprar Só que ele é um pouco Mais caro Então vou esperar um pouco Mas eu comprei Essa aqui ó Que é o Serum Clareador pra microagulhamento Que está aqui Tem Nano TGP2 E tem ácido tranexâmico Vem 5 ampolinhas Se não me engano Eu acho que é isso Preciso abrir Quando eu for usar Eu abro Depois eu conto direitinho Pra vocês E essa aqui gente São 5 ampolinhas 6 ampolas Tá escrito aqui ó Ler 6 ampolas Essa tem Fator de crescimento DMAI E ácido hialurônico Então eu achei bem bacana São Fórmulas né Mais enxutinhas Mas que tem o que a gente precisa Ainda não dá pra ficar falando muito Sobre esses produtos Porque eu não usei né Mas quando usar Eu conto pra vocês Eu tô bem Querendo fazer O microagulhamento em mim Por causa das sardinhas E tal Pra diminuir as manchinhas E é isso aí gente Acho que eu vou encerrar o vídeo Por aqui Porque agora Eu vou limpar a sala Amanhã Eu tenho que olhar Que horas que eu começo Meus atendimentos Que eu nem sei Acho que 10 horas Preciso até confirmar A agenda de amanhã Porque hoje Ainda não deu tempo Mas vou finalizar O vídeo por aqui Se vocês gostaram aí Desse vlogzinho Comenta aqui pra mim Não se esqueçam De deixar o like Aí pra me ajudar E pra quem ainda Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Eu espero que você Se inscreva E ative os sininhos Pra você receber as notificações Sempre que tiver vídeo novo Tá certo? Um beijão E até o próximo Tchau 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 Tchau